Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a este momento precioso, onde nós vamos falar um pouquinho de comportamento. Eu sou Débora Julião, sou psicopedagoga corporativa, bora lá? O que vem a ser esse tal de engajamento? Antes de eu começar a dizer para você como engajar as pessoas, primeiro eu preciso entender o que é engajamento, senão eu não sei nem o que é que eu estou querendo fazer com as pessoas. Engajamento é mais do que envolvimento. Engajamento vai muito além da... Outro dia me perguntaram assim, olha, é possível a pessoa ter motivação e não ter engajamento? Sim. Sim. É possível ter engajamento sem motivação? Não. Não. Vou repetir. Motivação. A pessoa tem motivação e não tem engajamento? Sim. Ela tem engajamento sem motivação? Não. E nós vamos entender isso ao longo do tempo. Então, vamos entender o conceito de engajamento, que é além, vai muito além de envolvimento. É um compromisso emocional e intelectual dos profissionais em demonstrar alta performance. É um compromisso emocional e intelectual. Eu não estou falando só de competências técnicas, mas eu estou falando dos dons voluntários, aquilo que a pessoa vai entregar para a empresa e que não é pago com o salário financeiro, com a remuneração financeira, mas com o salário emocional. Salário emocional, Débora, o que é isso? Calma que a gente já vai entender. O dinheiro não conta tudo nas pessoas, ao contrário do que muitos desavisados acham, tá? Existe um salário emocional. Amor com amor se paga, paixão com paixão se paga, comprometimento com comprometimento se paga, entusiasmo com entusiasmo se paga, o dinheiro paga o aluguel das mãos e braços, o dinheiro paga pelo nosso conhecimento técnico, o dinheiro paga pelo tempo que o profissional XYZ passa na empresa. Então, você coloca lá o preço diante das graduações que ele tem, dos idiomas que ele fala, das especializações que ele tem. Mas entusiasmo, paixão, amor, empatia e mais uma série de competências humanas não são pagas com dinheiro, são pagas com salário emocional que a empresa precisa aprender a oferecer. E quando eu sei oferecer esses dois salários, eu começo a entender de engajamento. Eu começo a trilhar o caminho onde é possível eu conseguir engajamento das pessoas. Engajamento nada mais é do que eu estou de corpo, alma, mente, eu estou inteiro onde eu estou. E todo o meu sistema, todos os meus sentidos estão programados para fazer aquilo dar certo, para dar o meu melhor. Como é que é esta programação? Eu chamo de programação e estou colocando aspas aqui, porque na verdade é um mecanismo sim que você vai disparar na pessoa, mediante comportamentos, ações, atitudes, o seu jeito de se comunicar. E por que, Débora, eu tenho que ter essa preocupação de engajamento? Por que que eu tenho que... Não é só chegar lá com as normas e dizer para as pessoas, você trabalha aqui, é pago para isso? Não, acabei de dizer que não. Não é só dizer para a pessoa, você é pago para isso, tem que seguir isso? Sim, ela vai fazer isso desde que você esteja em cima fiscalizando. Quando você sair de perto, pode ser que isso não aconteça, pelo menos com 80% da população não, 20%. 80% precisa, precisa do seu trabalho no sentido de gerar engajamento. E qual a importância disso? E por que falar de engajamento? Porque eu tenho que ter essa preocupação. Porque do engajamento vem, por exemplo, o respirar da empresa. Engajamento anda de mãos dadas com a inovação. Inovação é o respirar da empresa. É o respirar, fazer diferente. Vou falar para você, no momento que inovação já era imprescindível. E nesse momento que nós estamos vivendo? E nesse momento? Agora, fala para mim, inovação vem de onde? Por que? As máquinas produzem, os computadores processam. Inovação, essa capacidade de inovar é com as pessoas. As pessoas geram soluções, as pessoas pensam em novos produtos, as pessoas aliam tendências com a minha capacidade de atender essas tendências e demandas. Isso vem das pessoas, as pessoas resolvem problemas, as pessoas que se debruçam em cima de um imprevisto que aconteceu ali e elas vão trazer solução. Então, gente, o capital humano é o principal diferencial competitivo nas organizações. Atação, você vai fazer sugars, a pessoa que tem qualcosa de ruim? Quando você se questione, você vai ajudar a fazer alguma coisa?